Fala aí galera, voltei, vou mostrar pra vocês aqui, ele já está aceso, ó, eu já estou fumando nele aqui. Vou mostrar pra vocês aqui a fumaça e o que eu acho. Estou com a minha Namur, a minha Mystic, que eu não sei mais fumar sem ela, tipo, eu adorei a Mystic, cara. Todo aquele gosto gelado do fumo, é lógico, eu prefiro pra fumar com frutos cítricos, pula gatinho, toque no meu celular, pula. Voltando aqui, fica gelado e é mais pra fumo cítrico e os de menta que você sente mais o gosto, você pode fumar com os outros também. Esse do Safari Melon Du também fica bom. Agora os fumos mais docinhos, ele fica gelado, gostoso, mas você acaba perdendo aquela percepção do doce enquanto ele fica gelado. Vou puxar aqui pra vocês. Virei que sai bastante fumaça, é um roxo bom. Como eu falei, o segredo é não deixar encostar, furar bem. Se ele não está pesado aqui pra mim, não sei se foi por conta de eu ter colocado, muita gente fala aqui, quem já comprou, fala que às vezes ele fica pesado. Se ele ficar pesado, faz o furo central, que ajuda no fluxo, mas se conseguir fazer essa sacada aqui, que eu falei de colocar pouco fumo, puxar bem, esticar, dá pra fumar legal. Ele não desce, eu tô fumando com três, tem gente fumando com dois pelo tamanho, ele vai queimar mais rápido, lógico, tem pouco fumo, acho que não vai durar aí mais do que 40, 50 minutos. Toda que o fumo é premium, né, então pode até aguentar mais. Mas, o fumo, só lembrando, o Safari Melon 2 é de melão, é um melão bem docinho, muito gostoso, adorei, eu pedi 250 gramas, o pedido meu que eu pedi, o Interfresh Acid Blue também, é muito bom, é bacana. Beleza? E eu tenho aqui também pra vocês, ó, depois vocês escolherem pra fazer review, a Queens of Hearts, da Fantasia, que eu tenho aqui, vocês podem depois escolher se eu faço a review dela, ou Cupid's Arrow, também da Fantasia, tá aqui pra vocês. É só deixar no tópico aí, que na semana que vem eu faço a que vocês escolherem, beleza? Aqui em cima escreve, embaixo gostei, assim, assim não, gostei aqui embaixo, assim, beleza? Ajuda a gente a divulgar o trabalho. Acessem lá o blog do Arguide barra fórum, que tem a Tina em chat, tem várias dicas lá no fórum pessoal, beleza? Isso aí, valeu, abraço e até a semana que vem.